Bem amigos, bem amigos, agora é só compartilhar. A live do covarde começou! Vamos no ar! Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim, em pleno deserto Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo DJ Paulinho Boy, DJ Paulinho Boy Já não posso controlar Bora, Mari! A Mari já tá com a gente aí, Bora, Mari! Iris Vene, bora aí, Iris! A nossa live é apenas começando aí Olha só! DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy A gente pede desculpa aí do atraso, gente A gente tava instalando mais uma câmera hoje aqui A gente acabou até perdendo tempo aí O nosso horário é duas horas, né? Bastante atrasado hoje, vamos embora! DJ Paulinho Boy A live do covarde vai começar então, compartilhe! Começou! Queria dizer que te amo Numa canção Cuncson Automotivo Cuncson Automotivo DJ Paulinho Boy, tá bom? DJ Paulinho Boy Eu queria dizer que te amo DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Já não sei mais o que faço Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Vamos lá! DJ Paulinho Boy Bem, amigos, agora é só compartilhar A live do covarde começou! DJ Paulinho Boy Compartilha, vai aí Compartilha, vai aí Vamos lá! Esta noite eu sonhei que eu estava em um lugar A live do covarde DJ Paulinho Boy Live do covarde Ao passar Gustavo Dasmarcante Era tudo Tão diferente Nem sei contar Bora detonando Bora compartilhando Toma no ar! Existia Sempre um sorriso Em cada olhar Tanta gente Nos bancos da praça Falando de amor Parecia Que o vento Soprava Sempre a favor Hoje eu vou pegar mais leve, tá bom? Crianças podiam até DJ Paulinho Boy Pop saudade Pop É pop Pelas ruas estranhas e calmas Daquele lugar DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Aqui é vampira, meu amor Vem cá! O Ricardo veio hoje curtir a covardia Ele tá solteiro? Ele tá solteiro? Nossa, é hoje, meu moreno Que você vai conhecer a mordida da vampira Sempre assim Em nome de Ricardo Pop É live do covarde Tá no ar A noite passou e o meu sonho Teve fim Ai que bom Seria se a vida DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Tanta gente nos bancos da praça Falando de amor Parecia que o vento soprava Sempre a favor E as crianças podiam até Passear Pelas ruas estranhas e calmas Daquele lugar É comendo Mas a noite passou e o meu sonho Teve fim Ai que bom seria se a vida Você assim Sempre assim Mas a noite passou e o meu sonho Teve fim Ai que bom seria se a vida Você assim Sempre assim DJ Paulinho Boy E a gente chegando em mais uma quarta-feira A primeira do mês é Pai dos Coroas Você era a luz que faltava no meu caminho DJ Paulinho Boy O covarde da saudade Vamo lá Nas horas tão tristes que eu Precisava de amor DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Me aceitou E me abraçou DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Óticas Pop O novo estilo de enxergar Contato Nove oitenta quatro nove Meia dois vinte e um Mácio Pop Óticas Pop Toda sexta-feira tem promoção Óculos Armação Exame cento quarenta e nove Nosso Pop Nosso parceiro aí Tá aí na tela Joga ré DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Tuba E aí Maria Um forte abraço pra você Tá bom? Tamo junto Bora DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Me aquecer Não interessa O seu passado Só interessa Estar ao seu Estamos chegando Estamos chegando em mais uma tarde Gostoso Halloween Cachorrão Para compartilhar André Oliveira Sandrinho Maria Roxana Alô César E lá em Martins O seu dinheiro Ou César DJ Paulinho Boy Te peço Amor Pra não chorar Distante Bem distante De você Um dia Eu vou ficar Às vezes Quando está Comigo Você briga Sem motivos E não quer parar Oh, oh, oh Eu queria ter asas Pra voar Pra bem longe Daqui Você me chama De bandido São coisas Que não vou resistir Bora detonando Então Bandido Conveniência KM2 Localização Rua Joaquim Lopes Basto Número noventa e nove Guanabara Contato nove nove oito Vinte e nove Zero 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 sete Marquinho da trilha KM2 A nossa tela aí Nosso parceiro também Da nossa live A primeira do mês É Bale dos Coros Vamos lá Eu guardo o segredo do amor Todo Comigo Em meu pensamento Você destruiu minha vida Tá vim com o Leandro Tá vim com o Leandro Leandro do frango Tirei Alô Tirei Meu passado Futuro DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Tá vim com o DJ André Boy Lá de Terlã Paraense Chegando para o Atré É um sofrimento É um sofrimento Eu queria ter asas Pra voar pra bem longe daqui Você me chamar aqui Lá na Cidade Nova Faz atenção Jonathan O Valério Lá do Ciclop Boy Bora Valério O seguinte não me diz Uma palavra Tão perto O pensamento Tão distante Morrer DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Para o seu lado Pra cima então Por que Essa frieza Meu amor Por que Esta mudança Inesperada João Paraíba Do Pop Saudade 3D Nosso parceiro lá em São Paulo João Paraíba Tamo junto Fico Enciumado Na hora do beijo Você não beijou Na hora do abraço Não me abraçou Carinho e afeto Vem para fazer ciúme Também com o Gargamel Olha o Ricardo também Tá na área Obrigado o nosso patrocinador DJ Quero Absoluto Lá em São João de Piramas Olha o DJ Jackson Show e a Nanideua O volume é meu Obrigado Jackson Show e a Nanideua Soquinha Leia Alô Enes Lênis Da Chupete DJ DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Ela Raeli Design Live do Covarde A live do Covarde É só na recordação Amor O que aconteceu Para compartilhando então Para a samba Para a balde Diga meu amor Me diga Como é que é Que é mentira Este seu castigo Que só faz assim Para fazer ciúmes Para brincar comigo Tá curtindo e recordando a senhora DJ Paulinho Boy A primeira do mês gente É Bari dos Coroços Então a primeira live Do mês De maio Essa aqui a gente detona DJ Paulinho Boy Cátia Balarina Para Sussu Das Marias Alô Sussu DJ Paulinho Boy Todo jovem faz Certa noite o destino interrompeu A vida alegre do meu pobre pai Eu chorei quando senti Que perderia o meu amigo Que eu não veria nunca mais Música triste Bora Fernando Bora Márcio Na Cidade Nova DJ Paulinho Boy Essa música aí Eu vi uma entrevista Do cantor Menel Se eu não me engano Se me vale a memória Do Jô Soares Ele cantando a história Dessa música aí Ele tinha perdido o pai E em seguida perdeu a mãe Eu acho que deve ser Uma dor horrível Então ele fez essa canção Na verdade Inspirada nisso aí Muitas pessoas passam isso É um sentimento Muito augurteante De perder o pai E logo em seguida Perder a mãe Isso é horrível Eu agradeço a Deus Todos os dias Vou ter meu pai e minha mãe Foi triste Sente a música aí Olha só Um abraço aí para os camaradas Tanta coisa Tô ouvindo com o volume A mil aí Obrigado Olha a Nina Costa Minha mãe querida E o Mara Conceição Maciel Lucas Cardoso Curtindo Lucas Aluane Lá em Bosqueiro DJ Paulinho Boy Verdade, verdade Cátia Balarina Relembrou essa entrevista aí É Meus irmãos agora ó Mal entendem Toda minha grande dor Eu que fui a testemunha ocular De tudo, tudo Mas seja como for Vou seguir sempre adiante Procurando sempre alguém Que possa me ajudar Olha só Grinhalé Sábado prepara o feijão Que eu tô aí Vai ser rápido Mas eu vou Tenho que encher DJ Paulinho Boy Ai meu pai Ai minha mãe Ai meu pai Ai minha mãe Tanta coisa Não aprendi Porque você Nós estamos aqui Quarta-feira Primeira do mês É assim DJ Paulinho Boy Sejam todos bem-vindos A live do DJ Paulinho Boy A live do covarde vai começar Então Compartilhe Já começou Dizendo que sim Me olhava nos olhos Sorrindo pra mim Corria pra casa Pra me arrumar Sonhando provar O teu beijo Ficava esperando A hora chegar Morrendo de amor e desejo Tileçu Colorindo sua vida Contato 9-8-2-33-44-13 O Érito Miranda Tira a sua marca que vem dominando o mercado Agende a sua visita aí com o nosso representante O Érito Miranda Tira-feira Tira a sua marca que vem dominando o mercado Aquela canção me fez recordar Eu te convidava DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Jurava que ia sorrindo pra mim Fazia mil planos na minha ilusão Querendo você para sempre Você deixou marcas no meu coração Preciso te ver novamente Num baile você nunca apareceu E tudo pra nós não deu certo Aquela canção me fez perceber Preciso ter você por perto DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade Aquela canção me fez recordar Eu te convidava pra gente dançar Você outra vez me dizia que sim Jurava que ia sorrindo pra mim Fazia mil planos na minha ilusão Querendo você para sempre Abrir Dá só uma renunciadinha aqui no celular, gente Pra ler o comentário de vocês aí, tá bom? Continue mandando aí Preciso te ver novamente Num baile você nunca apareceu E tudo pra nós não deu certo Aquela canção me fez perceber Aquela canção me fez perceber Preciso ter você por perto Aquele beijo que te ver Aquele beijo que te deu Nunca, nunca mais esquecerei Neguinho Cabrageiro, Baraneguinho Já compartilhando a mil Beijo que te deu A gente chegando pra tocar Não chove Se eu não fui bom pra você Juro que foi sem querer VRM Telecomunicações Marituba Net Contato 98931 5144 Esse meu jeito de amar E nossa tela Marituba Net Internet de qualidade Ei Marituba, Marituba Net E você Dá aí o telefone pra contato aí Abraço o Nonato e Turiaçu Lá no Maranhão, acho que é isso, né? Bora, bora Manoel Pantosa e Macapá Alô, Manoel Você não pode negar Digê Lanzilho, Pressão e São João de Pirabas Bora, Lanzilho Como é que é que é que é bom, Lanzilho? Balmin Neves, alô, Balmin Que eu não vou conseguir apagar DJ Paulinho Boy O Covarde da Saudade Já não dá mais pra suportar Tanto amor em mim Tanta saudade Sabe Você foi o mundo pra mim DJ Paulinho Boy O Covarde da Saudade Vamos lá Trailer Estrela Gênero alimentício E bebidas em geral Condomínio Viver Melhor Terceira Rua Contato 98433 20 04 Em nome de Trailer Estrela O Pai do Covarde da Saudade E eu pude deixar Vale dos Coroas A primeira do mês é a Vale dos Coroas Segura então Por isso chega de esperar Já não dá mais pra suportar Tanto amor em mim Tanta saudade Sabe Sabe Você foi o mundo pra mim Se você sair da minha vida Fique certa Vai ser o DJ Paulinho Boy O Pai do Covarde da Saudade O Pai do Covarde da Saudade Chega de esperar Já não dá mais pra suportar O Pai do Covarde da Saudade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sabe Você foi o mundo pra mim A gente está olhando aí Com o apoio dos padrocinadores Mais uma câmera hoje Em nossa live, né Fique certa A sua opinião A gente vai melhorando Cada vez mais DJ Paulinho Boy O Covarde da Saudade Essa não covarde É tempo de viver É tempo de saber Que ainda existe Um pouquinho de esperança DJ Paulinho Boy O Pai do Covarde da Saudade Marota aí Mar Ademar Pop Lá em São João de Pirabas Na escuta Aí Ademar Compartilha aí meu filho É o giro dos patrocinadores É tempo de sorrir É tempo de viver A alegria Que há muito não sentia É tempo de sentir Que ainda pode dar amor A quem está cansado de sofrer É tempo de sorrir É tempo de viver outra vez É tempo de sorrir É tempo de amar outra vez O tempo faz correr O tempo faz chegar A emoção de viver a felicidade É tempo de parar Um pouquinho pra pensar É tempo de pensar Pra não ficar na solidão É tempo de sorrir É tempo de viver outra vez É tempo de sorrir É tempo de amar outra vez DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Forte Saudade 3D Forte Saudade 3D 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 O tempo faz correr O tempo faz chegar A emoção de viver a felicidade É tempo de parar Um pouquinho pra pensar É tempo de pensar É tempo de pensar Pra não ficar na solidão É tempo de sorrir É tempo de viver outra vez É tempo de sorrir É tempo de amar outra vez Vamos lá Segura É tempo de sorrir É tempo de viver outra vez Chegou então No fundo do espelho Onde você se vê Há uma criança Brincando de se esconder As popettes Do Pop Saudade 3D Galipopete São nossas patrocinadoras também Essas meninas Sempre do apoio Do Paulinho Boy Do DJ Italgo Da família Pop Saudade Alô, Popette Solte a menina A tela, Raely E a inteligência Que a M2 Sorria pra vida E recomece a viver A sua história é tão bela E não existe outro igual Você na sua novela E é o quê? É a crise principal DJ Darlan de Aguarrina Chegando pra compartilhar Lá em Curitiba Lá no Paraná O Léo Divulgações O Renan O destino Divulgadores lá de Macarena Vamos lá Ainda é tão moça Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Pra recordar Pra recordar Pra recordar Açaí da Zayra Açaí da Zayra Açaí da Zayra Na Fernando Guilhom Mil novecentos e sessenta e um Entre catorze de março E generalismo Cremação Contato Nove Oito dois Três meia Cinco sete sete um Nove Oito oito Cinco nove Três meia Meia oito O açaí considerado Na área Nosso patrocinador Também é açaí da Zayra Tá aí o telefone Pra contato Atendendo o poder livre Também gente Pensa no açaí De qualidade Como esse pássaro Você pode brigar Como esse sol Caixa balarina Passando Geral Justiceira Livre no espaço Cátia Silene O nome de cantora Cátia Silene Quem puder compartilhar Compartilha aí Dessa força pra gente aí A primeira do mês É baile dos corões Você já sabe né DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Por que Este gesto tão falso Fabiana Costa Bora Fabiana E tão frias Fingindo um desprezo Que eu sei Você não sente por mim A primeira do mês É baile dos corões Pra que Do Ronaldinho aí Dos acorrentados Bora Ronaldinho Compartilha aí Sou eu nada mais Eu sou Toda sua alegria E você Minha paz Se há meu amor Um motivo Você deve me perdoar Porque Jamais conseguiria De mim Se afastar Eu quero Eu quero Você sempre perto Sem tempo certo DJ Paulinho Boy Te ver e te abraçar Fala Corvati Mandou um abraço Aí pro Juninho Boa boa Lá em Viseu Lá Juninho Olha o Tênio Tênio a cara Casal Sanguimondo Falou Rodrigo Favasso Rodrigo Saudades Lá do grupo Do grupo de WhatsApp Clube da Saudade DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Lúcio O Rei da Pescada Amarela Aceitamos todos os cartões de crédito Mercado de Peixe de São Brás Box 1 Contato 982-919789 Seguiria de mim se afastar Alô Lúcio Alô Lúcio O Rei da Pescada Amarela Tá aí o telefone pra contato na tela aí gente O Lúcio é nosso parceiro aí Tá fechado com a gente aí Na live do Covarde Bora Lúcio Tamo junto Manda um abraço também Pra minha grande amiga Sanda Modas Tá fechado com a gente aí Mara Lúcio Olha o meu grande amigo Rafael Lá do Guamá Rafael Tô sem pendrive Sexta-feira eu vou comprar aí tá gente Pay drive do Covarde é um sucesso Bora mais uma pra recordar Quem tá gostando compartilha No fundo do espelho Onde você se vê Há uma criança Brincando de se esconder É corda Meu grande amigo Produtor Luiz o Poderoso Chefão Vamos jamais Nós vamos dar uma mensagem aí Vamos marcar pro semana que vem Pra gente votar ativo aí né meu Aquela esperança Luiz o Poderoso Chefão O Produtor do Covarde da Saudade Maria do Socorro Alô Maria Compartilha Maria Mendes Maria Mendes lá em Marituba DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy É atriz principal E o que? Os dois a tão pouca Você não vai desistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Bora Jaira Amiga Jaira do Açaí Bora Um abraço aí pra dona Dona Jaira Lá no cantinho das flores Mandou Beijou carinhoso pra ela Sua grande fira Maira Luz Bora Dene Bora Carla O nosso casal Perdeu Galera aí no sítio do Pinga Com o princípio de Ipú Sempre só Pedido Reginaldo Rosa Daqui a pouco a gente retona Atilson Recorda Souza Imacapá Sônia Sônia Magalhães Também com a gente Obrigado Bora Fabiana Solte a menina Frangão Assado do Leandro Trabalhamos todos os dias Em dois endereços Passagem Gaspa Dutra Com João Paulo II Na Rua do Campinho Com João Paulo II Contrato 98343 8708 99820 9290 Parceirão Frangão Assado do Leandro Funcionando todos os dias Esse endereço aí gente E também o telefone pra contato Para meu amigo Rafael Nugomar Ele e a sua esposa Carla Toda primeira quarta do mês É Bale dos Coru Outra vez volto sozinha no lugar Daqui a pouco vou pegar pesado Pede nós Te procuro sem te ver E só escuto a tua voz No lugar que era de encontro Só encontro Desencontro E a saudade Para Rosângela Mandando um beijo aí Ando sozinha Para suas irmãs lá em Marituba No conjunto Beija-Frou Que perderam o valor Sem você São melhores na saudade Boa Raviana DJ Lula Saudade Grande abraço Esse moleque aí Tem um carinho muito grande Uma admiração muito grande A procura de você Bora Lula Só me lembro do Lula O clube dos bombeiros Ele e o Alain Kardec Não perdiam uma do Mineirão Olha Bora Leia Amigo dele A Carla Desamor Alô Evandro Gigante Cadê você Cadê você Que já não vejo DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Eu procuro mais Cadê você Bora Leia Coelho Volto sempre A mesma hora Aquela hora Combinada Pros abraços De nós dois DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Cadê você Cadê você Que me tirou A paz Cadê você Fala Rafael O homem dos pendrives Eu procuro mais Já tem uma verdadeira Fala é som de pendrive Do covarde Né Eu gosto tanto De estar com você Você não sabe O bem que me faz O seu calor Me aquece Para a curtida DJ Paulinho Boy Só de mim Se as horas passam E você não vem Eu começo a desconfiar Pois me disseram Que viram você Ao lado de um outro alguém Amigo Hudson Também Ana Paula Curtindo a live Do covarde Para o Luiz Essa noite Irá modas Artigos feminino e masculino Localização Rodovia Dom Eliseu Nova Mocajuba Bragança Pará Telefone nove oito sete sete um Sessenta e um trinta e quatro E não me dirá modas A live do covarde está no ar Aí o telefone para contar Você que mora aí na zona Fregantina Irá modas Dominando A região do Salgado A live do covarde vai começar Welcome The best Esta é a live do covarde DJ Paulinho Boy Então compartilhe Você me disser Vamos lá Amigo Renê lá em Maritua para Renê Outro alguém Tinha os mesmos beijos que são meus Não quero nem pensar que vou Confeter O amor que tanto eu lutei Quem tá gostando compartilha aí Se as horas passam e você não vem O ciúme vem me maltratar Pois todo mundo diz que você Só vive a me enganar Amor, amor Esta noite digo que não Não vou sair Só vou se você me disser A menina que estava ao seu lado Diga quem é Pra curtir Se era apenas uma conhecida Ou mais o que Amor 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 DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Eu ando perdida na noite Nem sei pra onde vou Eu vivo sozinha no mundo Querendo me encontrar Quem tá gostando que eu compartilhei Eu guardo uma rosa amarela DJ Paulinho Boy O mundo devia parar Quando você voltar O que é que eu faço Desta saudade O que é que eu faço Desta saudade O vento que brinca em meu rosto Traz um carinho seu DJ Paulinho Boy O mar que se quebra na praia Tenta me constro DJ Paulinho Boy Eu olho as estrelas do céu Verão pra me dizer O mundo vai rir outra vez Quando você voltar O que é que eu faço Desta saudade O que é que eu faço Desta saudade DJ Paulinho Boy O que é que eu faço Desta saudade Desta saudade O que é que eu faço Desta saudade Toda quarta-feira O nosso encontro Duas da tarde Alô Jaqueline de Moraes DJ Paulinho Boy Quanto tempo sem te ver EL Artes Serigrafia Sublimação e camisetas personalizadas Contatos 983904133984721195 Edivan da Ultra Shop E eu não sei por onde anda Tá aí na tela EL Celegrafia Artes Pra você que quer fazer Sua camisa personalizada aí Com sublimação Era sempre o meu amor É só procurar EL Artes Na tela AJ Paulinho Boy AJ Paulinho Boy E cada dia mais distante Os olhos que eu não posso ver Fora direito Vou me vendo E só te encontro nos meus sonhos E cada dia mais distantes E cada dia mais distante Os olhos que eu não posso ver Tamo no ar Tamo no ar Tamo lá DJ Paulinho Boy Jinei Freitas Alô Jinei DJ Paulinho Calado Alô calado DJ Paulinho Boy Eu não sei por onde andas Talvez nem lembre o que passou Mas eu não esqueci ainda Será sempre Será sempre o meu amor DJ Paulinho Boy O covarde da saudade Tô vivendo E só te encontro nos meus sonhos E cada dia mais distante Os olhos que eu não posso ver Tô vivendo E só te encontro nos meus sonhos E cada dia mais distante Os olhos que eu não posso ver E chegando junto pra detourar DJ Paulinho Boy O covarde da saudade Aquele amor que vivemos Ficou no passado Mas a verdade é que ainda DJ Paulinho Boy Bem que eu tentei esquecer Do seu beijo molhando Mas eu jamais consegui Ao beijar outro alguém Se você passa ao meu lado E me olha sem viver Meu coração desprezado Fala Tocano Toda quarta-feira o nosso encontro aqui Olha Se você passa ao meu lado Sempre no oferecimento Wagner do Boné O locutor da fronteira Fechado com live do covarde Nosso parceiro Wagner do Boné Também abanando sempre O nosso carvão É o nosso patrocinador Da nossa live também Bora Wagner Porque a vida me deu você Porque, porque Foi pra depois te levar assim Pros braços de outro homem A vida sabe que sem você Não sou ninguém Aquele amor que vivemos Ficou no passado Mas a verdade é que ainda Te amo demais Vem que eu tentei esquecer Do seu beijo molhando Mas eu jamais consegui Ao beijar outro alguém Se você passa ao meu lado E me olha sem viver Vamos lá Meu coração desprezado Começa a sofrer DJ Paulinho Boy Se você passa ao meu lado Sinto o coração doer E meu coração machucado Não quero te esquecer DJ Paulinho Boy A vida me fez sofrer A vida me fez sofrer Essa desilusão Porque a vida me deu você Porque, porque Foi pra depois te levar assim Pros braços de outro homem E a vida me fez sofrer ainda E a vida me fez sofrer o que você Que eu vou te esquecer E a vida me fez sofrer o que você DJ Paulinho Boy Quanto tempo sem te ver Hoje eu quero recordar O seu beijo, o seu carinho Que eu não consigo esquecer Eu não sei por onde andas Talvez nem lembre o que passou Mas eu não esqueci ainda Serás sempre o meu amor Vou vivendo E só te encontro nos meus sonhos E cada dia mais distante Dos olhos que eu não posso ver DJ Paulinho Boy Vou vivendo E só te encontro nos meus sonhos DJ Logueira City Show E o São Isabel Tá ligado com a gente, hein? Logueira, compartilha DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy O covarde da saudade Eu não sei por onde andas Talvez nem lembre o que passou Mas eu não esqueci ainda Serás sempre o meu amor DJ Paulinho Boy O covarde da saudade Eu tô vivendo E a gente vai pegando leve, hein? Você vai Você vai Me chamar Por onde for Vai gritar Por meu amor E sentir Solidão Você vai Bora recordar Você vai Abraçar Seu Travesseiro Amigo Gel Ferreira Logel Vai chorar Popular DJ Logueira Pra depois City Show Se arrepender Compartilha aí, meu filho Vai DJ Paulinho Boy O covarde da saudade Sentir falta do meu braço Pra matar do seu cansaço Depois de tanto me amar Vai Você vai Sejam todos bem-vindos A live do DJ Paulinho Boy Rael Designer Fly Convintes e artes em geral Contato 99352-6806 Na produção da live do covarde Ela Rael Design Betulã Seja viga, Carme Carme Pires Você vai Abraçar Seu Travesseiro Você vai Chorar Primeiro Pra depois DJ Lega Saudade Volta atividades aí Um grande abraço aí Grande profissional Tocamos muitas vezes juntos Meu braço Lega nova azul e eu no diamante meio na época Valeu Lega um abraço a você querida Depois de tanto DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Você vai Ver de frente a saudade E saber que na verdade Sou teu homem Pop saudade Pop saudade Pop saudade Eu amo E não sou correspondida Eu chamo Nem ao menos sou ouvida O amor Para mim foi diferente E roubou completamente Eu amo E não sou correspondida Pop saudade Nem ao menos sou ouvida Não sei Que fazer da minha vida Eu daria tudo a mim Canal Rian Mixedês no Youtube Inscreva-se Corta e compartilhe com seus amigos O que eu tenho é muito bom Alô Rian Mixedês É de coração Logo mais A primeira e a segunda parte da live de hoje Com certeza vai estar no canal do Rian Mixed aí DJ Paulinho Boy Que eu amo E não sou correspondida Amiga Carme, o Preto aí Um abraço Raquel Todos na escuta na live do Covarde Edição Palio dos Coros Forte abraço Meu grande amigo Tito Gomes Eu quero aqui também Deixar meus sentimentos aí Sinceros E também A meu grande amigo Tito DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy O Covarde da saudade O Covarde da saudade DJ Paulinho Boy Live do Covarde da saudade DJ Paulinho Boy Todas as quartas-feiras Todas as quartas-feiras A partir das quatorze horas Você está viajando na live mais completa do Pará Com DJ Paulinho Boy O Covarde da saudade Um paletó ousado E um chapéu velho Vestindo um cabo de vassouros Vestindo um cabo de vassouros Agora procuro aquela Pra plantar no coração São flores muito lindas Que nascem pelo chão Agora procuro aquela DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Vamos lá! Eu vou partir pra longe Mas não sei quando voltar Eu vou procurar meu bem Só volto quando encontrar Em um oferecimento de Ricardo C10 Apoio da live do Covarde O Ricardo vai em Caixanhã E estou guardando Somente para o meu amor São flores muito lindas Que nascem pelo chão Agora procuro aquela Pra plantar no coração O meu desejo São flores muito lindas DJ Paulinho Boy O Covarde da Saudade Vai compartilhando! A primeira do mês é assim Sempre assim, a primeira Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste E um olhão tão profundo DJ Paulinho Boy Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu ninho Não existiu Não existiu Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece No CDZão de hoje A primeira e a segunda parte A gente já manda aí Junto com as gravações Do final de semana aí Tá bom gente? De tudo que eu vi Não consigo DJ Paulinho Boy Ela me disse adeus E se foi Pra onde? Nem seu nome eu sei dizer De onde? De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Renancinho divulgações Fechado com DJ Paulinho Boy Na tela Nunca teve amor Não sentiu o calor De alguém Nem sequer ouviu A palavra carinho DJ Paulinho Boy Não existiu Sinceramente eu chorei De tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde? De onde ela veio Pra onde ela vai DJ Paulinho Boy De onde ela veio Pra onde ela vai Covardida Saudade É pra recordar É pra recordar Olhando pro céu Eu vejo Estrelas iguais A você DJ Paulinho Boy E agora é razão Porque vivo chorando Razão da minha música Você é minha inspiração E agora Essa ilusão me faz viver chorando Razão da minha vida Você é minha inspiração Sozinho no banco da praça Eu me encontrei Eu me encontrei E a Jaira ligado direto aí Olha o giro dos patrocinadores Beijo os casais se amando Novamente penso em você Então eu choro na solidão Não consigo me controlar Como é que é? Quando escuto nossa canção Começo a te procurar Na produção da Live do Covarde Ela Raeli Design Live do Covarde Da saudade DJ Paulinho Boy Todas as quartas-feiras A partir das quatorze horas Eu fico chorando Razão da minha música Você é minha inspiração Fala tocando E agora Essa ilusão me faz viver chorando Razão da minha... DJ Paulinho Boy O Covarde da Saudade É pra recordar Osangela Justiceira Olha Tá ligado DJ Paulinho Boy O Covarde da Saudade O meu coração me diz Só que o seu amor Vamos lá Tenho toda a estação Tem brilho e sabor É brisa quente de verão Quando eu trudei você na rua Falou mais forte a emoção Meu bem agora eu tô na sua Com todo o coração Aí covarde Eu sei Eu vi na luz do seu olhar Meus sonhos de amor Que o tempo não vai apagar Gustavo das Marcantes Fechado com DJ Paulinho Boy Pode me fazer feliz Na tela, na tela É tudo que eu sei É tudo que eu sempre quis Quando eu trudei você na rua Falou mais forte a emoção Eu venho agora eu tô na sua Com todo o coração Edson Carvalho Bora Edson Quem tá chegando agora Compartilha aí gente A live do Covarde no ar Toda quarta-feira Sendo que a primeira Quarta-feira do mês É Bairro dos Coroas Tá bom Então a primeira De maio Tá aí Quando eu cruzei você na rua Falou mais forte a emoção Meu bem agora eu tô na sua Com todo o coração Quando eu cruzei você na rua A live do Covarde É só na recordação Quando eu era criança Eu vi O meu pai brigar com minha mãe E eu sofri A revolta era tão grande Que me matava Amorá Coitado e indefeso só Chorava DJ Paulinho Boy E o tempo foi passando E eu vi Eles dois se adorarem só por mim É triste É tão triste ver o amor se acabar Sendo eu fruto desse amor Eu queria esquecer o passado Mas tudo em mim ficou Recordações Recordações não Daí DJ Paulinho Boy Hoje eu vejo depois de tantos anos DJ Paulinho Boy Por isso você nunca deixe que seu filho perceba E seus Púfalo das marcantes O homem da mídia Do pop saudade Três Vamos lá E o tempo foi passando Fala o joinha pro Francisco Foz Pimedeira Eles dois se adorarem só por mim É tão triste ver o amor se acabar Sendo eu fruto desse amor Eu queria esquecer o passado Mas tudo em mim ficou Recorda vai Recordações não Não quero recordar Lembranças do passado Me fazem chorar Recordações não Não quero recordar Não quero recordar Me dá seu carinho Devagarinho Mata meus desejos Com seus beijos Numa místia louca Te faço minha mulher Quero ser seu dono Toda essa noite Viajar no gozo Dos seus atoites Entregar meu corpo Fazer o que você quer Recorda! Mas tudo isso é obsessão Que eu vivo a imaginar Áudio Live Hightech Áudio Live Hightech Seu sistema merece o melhor Um dia te amar Vai! Bora! Me dá seu carinho Devagarinho Mata meus desejos Com seus beijos Com seus beijos Numa místia louca Te faço minha mulher Quero ser seu dono Toda essa noite Viajar no gozo Dos seus atoites Entregar meu corpo Fazer o que você quer Mas tudo isso é obsessão Que eu vivo a imaginar É fantasia de amor Com você Sonhando um dia Um dia te amar Mas tudo isso é obsessão Que eu vivo a imaginar É fantasia de amor Com você Sonhando um dia Eu vou te amar Eu vou te amar Muito obrigado Você que está curtindo com a gente Toda quarta-feira O nosso encontro E a primeira do mês É pai dos coroas Estou pegando leve Estou pegando leve Daqui a pouco Minha vida é triste Lembranças do passado Verem o meu coração A ciota vai Sempre machucando DJ Paulinho Boy Me trazendo solidão Saio com DJ Paulinho Boy Eu caido na cidade E rodo, rodo Por por aí Enquanto no meu Toca-fita Nossa música de amor Explode tão bonita Não se esqueça Não se esqueça Meu amor Que quem mais te amou DJ Paulinho Boy E foi o teu calor E minha alma Acresceu Dois apaixonados Leiton Varejeiro Bora, Leiton A Viana das Regores Vamos lá Foram tantos sonhos Loucuras DJ Paulinho Boy Esquecer Beijos e abraços Você era só minha Mas veio um dia triste Adeus Jurgel Eida Cada um foi pro seu lado Mas a música Volta a recordar Nosso passado Recorda, vai Cada um O covarde Da Saudade Não se esqueça Deu amor Também com o Silvano Vlois Da Pimendeira Do município de Santa Luzia Do Pará Um abraço pra toda essa galera Família do Bisco Tá ligado Obrigado, vai Essa música Essa música lembra um tempo bonito DJ Paulinho Boy Eu fico na memória Minha história E o que? Vai comigo Por outro Vai comigo Por outro Vamos tocar mais uma Mais uma pra recordar aqui Comigo Não choro Porque tenho a esperança Que você irá voltar Embora Com você longe de mim Vou sofrendo E mesmo assim Eu estou a lhe esperar Solzão Relembro Os momentos De ternura DJ Paulinho Boy Foi uma jura Que jamais Irei pagar Assim Depende de você O passado É Legínio de Pitbull Bora aí Legínio Sim Para mim Negri Vale aí Regina Eu vou ficar até vendo Doce Mel pra você Porque hoje A primeira do mês É Vale dos Coroas Tá bom? As quarta-feiras As outras quarta-feiras A gente pode tocar O festebrego A rocha A bacante Hoje É a primeira do mês Viver sozinho Assim É um castigo Oh meu bem Meu bem Meu coração Ainda é seu DJ Paulinho Boy Meu bem Meu coração Ainda é seu Leandro Mix Áudio e vídeo Em geral Contato 98153 2422 Os nossos parceiros Da nossa live Live do Corvão Vai achando a quarta Eu tento esquecer Mas não consigo Esta é a live do Covarde DJ Paulinho Boy Então compartilhe Porque eu Viver sozinho Assim É um castigo Oh meu bem Oh meu bem Meu bem Meu coração Ainda é seu Bora tocar mais uma Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Como é que é? Olha A segunda vez que eu estive aqui DJ Paulinho Boy Pra distrair Eu senti saudade de você DJ Paulinho Boy Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa DJ Paul DJ Paul DJ Paulinho Boy Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo DJ Paulinho Boy E não interessa O covarde da saudade E aí? Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero Que você não pense em nada triste Pois quando o amor Loseca Silva Loseca Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa Obrigado a todos vocês Que vocês estão curtindo Estão compartilhando Estão viajando A primeira do mês é assim, gente Nós combinamos Que a primeira seria o baile dos coroas Tá bom? Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa E só daqui ao mês de novo A gente vai detonar esse ritmo aí Pra fechar esse primeiro bloco aqui Tá aí, Fabiana DJ Paulinho Boy DJ Neto, DJ João Neves E agora eu tenho uma rosa e um coração Apesar da rosa ainda ser frágil botão E de brinquedo um coração És botão de rosa Mas ainda não és flor Espero então desabrochar o teu amor Agora eu tenho uma rosa e um coração Apesar da rosa ainda ser frágil botão E de brinquedo um coração DJ Paulinho Boy DJ Paulinho Boy Agora eu tenho uma rosa e um coração Apesar da rosa ainda ser frágil botão E de brinquedo um coração Muito obrigado! Vamos juntos! Vamos fechar o primeiro bloco Live do covarde Da saudade DJ Paulinho Boy Todas as quartas-feiras A partir das 14 horas Na 16 horas A weitere Aplausos 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 Obrigado.